A Justiça Eleitoral de Caxias acaba de condenar mais uma vez os infratores no processo eleitoral de Caxias, Adelmo Soares, Thaís Coutinho, Daniel Barros e o partido PCdoB a pagarem juntos R$ 20 mil de multa por propaganda eleitoral antecipada, sendo R$ 5 mil para cada um deles. A Justiça Eleitoral atendeu uma representação do Partido Republicanos, que alegou campanha eleitoral antecipada. A condenação do quarteto ocorreu nesta quarta-feira, dia 23, pela transmissão de um evento político nas redes sociais, onde a juíza da quarta zona eleitoral, Marcela Santana Lobo, afirma na decisão que a mensagem transmitida no pronunciamento, objeto da presente representação, apresenta pedido de escamoteamento de voto, o que é igualmente vedado pela legislação de regência. A juíza da quarta zona eleitoral julgou procedente o pedido para condenar os representados Adelmo Soares, Thaís Coutinho, Daniel Barros e o Partido Comunista do Brasil por realizarem propaganda eleitoral antecipada, sendo que a multa estabelecida é de R$ 5 mil para cada um dos representados. A maioria dos envolvidos já são reincidentes. Há poucos dias, em outra representação do Republicanos, sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada, Adelmo Soares, Cleide Coutinho, Thaís Coutinho e o Partido PCdoB também foram condenados pela Justiça Eleitoral a pagarem multa por propaganda eleitoral antecipada. Mesmo assim, os envolvidos continuam desrespeitando as regras do jogo eleitoral e a justiça.